Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É pra você que segue meus endereços telemáticos. Temos o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no Youtube, paulomaciel maciel. Temos ainda o Instagram, paulomaciel6 barra. Indicadores da economia brasileira, eu quero passar pra vocês. Salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,16%, divulgada em 12 de julho de 2023. Amigos e amigas, vamos a edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de 5 de setembro de 2023, terça-feira. Olha, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem como devoção neste dia, os seguintes santos, atenção, santos de devoção dos católicos. Alguns, né? Não vou falar todos, mas alguns principais. São Justiniano, Santo Eudócio e Santa Tereza de Calcutá. Também São Bertino, outro santo. Bem, estamos no mês de setembro, é o nono mês do ano, tem 30 dias, é o mês da Bíblia. Teremos a comemoração da Independência do Brasil, na quinta-feira, dia 7, feriado nacional. É o mês do veterinário e administrador de empresas, dia 9, do musicoterapeuta e da musicoterapia, dia 15, do transportador rodoviário de carga, dia 17, símbolos nacionais, TV brasileira, 18, ortopedista, 19, engenheiro químico, 20, árvore, fazendeiro, mal de Alzheimer, 21. Também comemoração do técnico agropecuário contador e o dia mundial sem carro, 22. Comemoração do dia do soldador e da Bíblia, 24, do rádio, olha aí, eu sou radialista. Da rádio difusão, também dia nacional do trânsito, internacional do farmacêutico, dia 25. Da música popular brasileira, 27, do anunciante do paraquedista mundial, do paraquedista, e também dia do coração, 29, dia da secretária, dia 30. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro. Olha, a estação da primavera começa às 3 horas e 50 minutos do dia 23. Ok? Para você que acompanha o webjornal do Paulo Maciel. Olha, estão se passando 248 dias do ano, nesta terça-feira, 5 de setembro. Faltam 117 dias para terminar 2023. Comemora-se o dia do oficial de farmácia do Brasil, dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística, dia internacional da caridade, dia da raça, dia do aniversário de emancipação do Amazonas. Dia do irmão, também, e dia da Amazônia. São várias comemorações em 5 de setembro. Agora temos aqui indicadores econômicos da quinta-feira, último dia do mês de agosto. Cotação do café, a saca de 60 quilos. Do café arábica bebida dura, R$ 780. O arábica bebida Rio fechou o mês de agosto em R$ 718. Já o conilombica corrida, R$ 621. O dólar fechou em alta de 1,68%, cotado a R$ 4,95. E o índice Bovespa da Bolsa de Valores esteve baixa de 1,53% a 115.741 pontos. Vamos a outras informações. Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade. Atenção, espiritualidade é importante para você garantir a sua salvação eterna. Nesta terça-feira, dia 5 de setembro, na paróquia central de Colatina, haverá celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, às 19h, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro, na Praça Frei José, em frente à Praça Frei José. Atenção para missa às 19h, em Colatina, nesta quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Será presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, às 19h. Participe! Não deixe de abastecer a sua fé. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13h às 18h. No edifício João Paulo II, neste dia, você pode obter mais informações. De terça à sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 18h, aos sábados, das 8h às 11h. Os telefones para mais informações são estes, 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com.br para a Clara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 999-34-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu, tem o mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá, no mosteiro, tem missa diariamente, em segunda a sábado, às 7h da manhã, e no domingo, às 8h. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico, Rua Orestes Bon Giovanni, nº 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com.br, o telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Ah, eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né, visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp, esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, divulga em painel ou mural externo As oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região são vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0-27-3721-7102, a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado do trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail Curriculo.colatina.es.gov.br Eis o site para conferir as vagas. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vagas, número 98, bairro Centro Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então, vamos falar, fazer uma reflexão sobre espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus, doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo a reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz, palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados. Os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave e, se a pessoa deseja o mal para alguém, conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes, ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil, às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão, não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar. Sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar e vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Se não, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. A saudação a você que acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Temos aqui essa notícia interessante sobre um passeio pelo mosteiro Zen Budista no Espírito Santo. É, eu vou registrar para vocês porque eu fiz esse passeio. Foi na segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Em viagem de fundão a Ibirassu, caminhando pela BR-101, eu passei pelo mosteiro Zen Budista. Caminhando, hein? Fiz o trajeto a pé. O percurso realizado foi do quilômetro 229 ao quilômetro 215. Ou seja, foram 14 quilômetros percorridos das 8 às 11 horas até a sede Ibirassuense. Isso foi no dia 4 de setembro. A viagem de Colatina para Vitória em ônibus da aviação Águia Branca, que eu fiz anteriormente, custou em torno de R$ 75,00. Gente, não está fácil. Eu queria viagem mais barata, né? É, o preço mais comum, ônibus convencional. Mas não tinha, só tinha a passagem mais cara. Eu tive que pagar a passagem mais cara, né? Mas é a vida, né? Então a viagem em ônibus de Colatina para Vitória fica em torno de R$ 75,00 no ônibus executivo. E R$ 55,00 no carro convencional. Algumas vezes, gente, só há passagens nos guichês das agências com os valores maiores. A viagem em ônibus da aviação Lírio dos Vales, diariamente às 14 horas, via Santa Tereza, com 4 horas de duração, custa R$ 59,00. É um valor mais barato do que a do executivo da Águia Branca. Um problema sério que eu quero falar para vocês são os engarrafamentos que irritam os passageiros. E são constantes na grande vitória. Eles fazem obras, fazem, fazem, procuram melhorar a mobilidade urbana, mas não tem jeito. Muito engarrafamento, pelo amor de Deus. Na sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023, houve uma lentidão no trânsito rumo à terceira ponte, no sentido Vila Velha, demorando horas entre o fim da tarde e o início da noite. No dia seguinte, no sábado, o engarrafamento foi na mesma ponte, no sentido Vitória. É, Vila Velha, Vitória. Estressando novamente as pessoas. Na manhã de domingo, dia 4 de setembro, o trânsito também parou na via principal da Praia da Costa, no sentido Casa do Governador, onde havia uma apresentação de bandas de música. Pelo amor de Deus, ninguém merece, é muito estresse, né? Engarrafamentos de trânsito, lentidão de trânsito, pelo amor de Deus, não melhoram a mobilidade urbana, mesmo com obras. Agora vamos falar do cemitério central de Vila Velha. Está passando por reformas, é, estão acontecendo obras de demolição e reconstrução da Capela Velatória, do cemitério municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, no centro da cidade. Também serão reformados os muros da necrópole. O prazo de execução dos trabalhos é de 180 dias e o valor do contrato totaliza R$ 547.088. Agora temos aqui uma homilia muito interessante, eu fiz um resumo. Jesus alerta sobre sua segunda vinda. É o resumo da homilia da missa com o rito dominical, realizada no sábado, dia 2 de setembro, no Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O freio que presidiu a missa disse que o profeta Jeremias, na primeira leitura, ainda viveria muito tempo, vendo seus perseguidores morrerem. Além das palavras fortes de advertência, Jeremias possuía gestos simbólicos que previam tribulação para o povo hebreu, que se agarrava na certeza de vencer a guerra da qual participava. Jeremias dizia o contrário, que eles iam perder essa guerra. E por isso foi odiado e desprezado pelos compatriotas, obtendo, no entanto, a proteção de Deus. O texto de Jeremias é um lamento. Ele é um dos grandes profetas, ao lado de Isaías, Ezequiel, Daniel, Baruque. Já São Paulo, o apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, na segunda leitura, chama a atenção para o fiel conhecer a vontade de Deus em sua vida. Deus vai nos conduzir para o não conformismo com as maldades do mundo, para distinguir o que é bom, que conduz à perfeição, ao que agrada a ele. O presbítero garantiu que quem vive fazendo a vontade de Deus vive feliz. No evangelho, Jesus fala de sua cruz, do sofrimento que vai enfrentar, assim como aconteceu com Jeremias, que também sofreu. Para o clérigo, a miséria que a pessoa vive pode não ser, às vezes, vinda de Deus, mas uma escolha própria, ou seja, não foi ele que a colocou na situação adversa. O religioso disse que cada um deve enfrentar a sua cruz sem reclamar, pois quanto mais se reclama da vida, ela piora ainda mais. Quando enfrentamos, conseguimos vencer com mais tranquilidade, ensinou o freio. No trecho do evangelho, São Pedro é repreendido por Jesus. Vai para trás, Satanás! A palavra Satanás, explicou o freio, significa aquele que desvia, que tira do caminho. Pedro não queria que Jesus passasse pela cruz, e no entendimento do freio, o Messias percebe que seu apóstolo estava pensando em si mesmo. Por isso, Jesus chama sua atenção de forma tão dura, pois quem quiser aproveitar e desfrutar as coisas do mundo, salvar a sua vida na terra, vai perdê-la. De que adianta sermos pessoas felizes no mundo e perdermos a vida eterna? Indagou o freio. Quanto ao juízo final, Jesus garante uma justiça distributiva, em que cada um será aquilo que é diante de Deus, para a salvação ou para a vergonha, para a condenação. Bonita a reflexão do freio. Minha saudação especial é você que segue meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com.br paulomaciel da rádio. Mega Sena acumulada, hein? Vai a 55 milhões de reais. Olha, o sorteio do concurso 2629 da Mega Sena, nesta terça-feira, dia 5, tem estimativo de prêmio de 55 milhões. As apostas podem ser efetuadas até as 19 horas. O valor mais simples custa 5 reais, hein? O valor mais comum. O valor novo após o aumento de mais de 10% no dia 30 de abril deste ano. É, e também, agora são 3 sorteios, eram 2 só, quarta e sábado, agora terça, quinta e sábado. Bem, o concurso 2628, realizado no último sábado, 2 de setembro, não teve acertador na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 05, 14, 32, 40, 53 e 54. A Quina teve 64 ganhadores e cada um tem direito a mais de 63 mil reais. Os 5.019 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de 1.153 reais. A arrecadação do teste 2628 foi superior a 70.308.000 reais. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel, maciel. Olha, confira os resultados do Brasileirão Série A. Corinthians e Palmeiras empataram em 0x0 no domingo, dia 3 de setembro, na Neoquímica Arena, em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Outros resultados, confira comigo. O Grêmio venceu o Cuiabá por 2x0. O Fluminense venceu o Fortaleza por 1x0. Já o América Mineiro derrotou o Santos por 2x0. Bahia e Vasco da Gama ficaram no 1x1. Cruzeiro e Red Bull Bragantino ficaram no empate de 0x0. Outro empate foi entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. 1x1, mais um empate, Goiás 0 e Palmeiras também, aliás, Goiás 0 e Internacional 0. Então, Goiás e Internacional ficaram sem abrir o placar. Já o Flamengo derrotou o Batafogo por 2x1. Olha o Mengão aí! É, tem que dar a volta por cima, né? O Botafogo, depois dessa rodada, tem 51 pontos ganhos em primeiro lugar. Enquanto o Palmeiras é o segundo com 41 pontos. O Grêmio é o terceiro colocado e o Flamengo é o quarto. Ambos têm 39 pontos, mas o Clube Gaúcho tem um jogo a menos. Vamos a mais notícias agora. Médica de Minas morta em Colatina, gente. Olha essa notícia que repercute em todo o estado do Espírito Santo. Uma médica de 39 anos foi encontrada morta dentro do quarto de um hotel em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. A mulher residia e trabalhava no município de Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais. A vítima era filha de um ex-prefeito da cidade mineira e estava com o marido no local da tragédia. O nome da profissional de medicina era Juliana Pimenta Ruas L. Aúr. A polícia investiga o caso, que foi tornado público em 2 de setembro de 2023. Morre criança que caiu em escola colatinense. Uma estudante de 4 anos de idade apenas, que caiu do segundo andar de uma escola de Colatina, no Espírito Santo, morreu na segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Ela estava internada no Hospital São José, recebendo os cuidados médicos. A queda aconteceu no dia 31 de agosto, numa escola municipal. Morre ex-ministro da Justiça. Foi anunciado o falecimento do ex-ministro da Justiça, José Gregori. Ele tinha 92 anos de idade e atuou no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O óbito foi anunciado em 2 de setembro de 2023. Então, são alguns falecimentos que nós passamos para vocês aqui. Informação não podemos omitir. Minha saudação a você que acompanha meu endereço telemático, paulo-roberto-maciel-maciel E o Instagram, paulo-roberto-maciel 6 barra Quero falar para vocês sobre uma jovem senhora que espera cêxtuplos em Colatina É, a colatinense que espera cêxtuplos vai se internar no dia 5 Olha, esperar seis filhos não é uma notícia comum, não Não é todo dia que você vê uma notícia dessa, não E está acontecendo em Colatina Está agendada para esta terça-feira, 5 de setembro de 2023 A internação da dona de casa, Késia Romualdo, de 29 anos de idade Grávida de cêxtuplos Ou seja, está com seis bebezinhos em seu seio, em sua barriga A colatinense será internada no hospital de Colatina Na região noroeste do estado do Espírito Santo A fim de ser acompanhada mais de perto por profissionais de saúde Em nova fase da gestação Quanto mais passa o tempo, uma nova fase vai surgindo Os bebês vão se desenvolvendo O pai das crianças é o marceneiro Magdiel Costa, de 31 anos Boa sorte e uma boa gravidez Um bom nascimento também para as crianças É o desejo aqui do repórter Paulo Maciel Para a jovem senhora Késia Romualdo Amigos e amigas, vamos a informações sobre atualidades, reflexões, catequese Isso é importante para a nossa vida cotidiana Catequese Pedagogia maléfica Olha, a pedagogia de Paulo Freire é considerada por muitos De linha ideológica marxista-comunista E foi criada a fim de formar alunos ativistas revolucionários Esse é o pensamento de muitas pessoas no Brasil Laqueadura Se a mulher se submeteu a laqueadura, cirurgia para obstrução das tubas uterinas Impedindo a fecundação, sem conhecer a doutrina da igreja católica Não houve pecado Então se a pessoa é católica e fez sem saber, não houve pecado Ou seja, se houve ignorância sobre a doutrina na época A mulher ou o casal católico não pecou O padre deve dar a orientação sobre o caso Matrimônio O matrimônio ou casamento se consuma na primeira relação sexual do casal Você sabia? A monogamia, um homem casado com uma mulher Está na primeira página da Bíblia Está escrito, hein? Deus criou um homem e uma mulher Sereis uma só carne Deus não criou um homem e duas mulheres Mas um homem e uma mulher Vamos agora à catequese sobre dogmas Você sabe o que é dogmas? Quando o Papa declara uma verdade de fé É um dogma Verdade de fé Este tema doutrinário não pode ser mudado nem por outro Papa Pois ele incide sobre o caso de infalibilidade do sumo pontífice Em outros casos, no entanto Como por exemplo opiniões políticas, econômicas, culturais Ou no campo administrativo da igreja Não há infalibilidade E o fiel católico pode ou não concordar com o Papa É, se não for no campo da verdade de fé Não há infalibilidade Aí o fiel pode ou não concordar O Papa também erra Inclusive o Papa se confessa Com outro presbítero, com outro sacerdote Comentário ou opinião Seres humanos dominados Pelas potestades do mal Atenção, hein Olha, ao que parece O demônio está pairando sobre o Brasil Usando como instrumentos Muitos agentes públicos Poderosos, gananciosos Que são explicitamente Descompromissados com A verdade A lucidez A sensatez E a harmonia Infelizmente é isso que se pode depreender Da atual conjuntura Em 2023 Num ambiente de Maledicência nunca visto E que vem se robustecendo Mês a mês Dia a dia Sem que ninguém consiga ou queira conter Até abusam da maldade Postergando decisões letais Cruciais, por exemplo Para o momento mais adequado Ao seu próprio interesse E tomando-as a fim de demonstrar Explicitamente o seu poder Absoluto em qualquer conjuntura Amigo e amiga Pelo visto Somente algo extraordinário E transcendental Poderá trazer alguma pacificação E normalidade ao país Alguma mudança E o pior é que em algumas outras nações Vigoram ações semelhantes Nitidamente voltadas para o mal Da sociedade de bem Vê-se o secularismo vigendo O mundanismo Num tempo voltado para Os valores anticristãos E para a destruição da ética Moral E família natural Triste, né? Deus, meu Deus Haja nesse mundo Nesse Brasil, meu Deus Reflexão Fazer o bem para receber a vida eterna Jesus condena a justiça falsa Praticada pela raça de víboras Sepulcros caiados de seu tempo Os fariseus, doutores da lei Que são os fingidos, hipócritas Trazendo a reflexão para o Brasil de hoje Podem ser citados, por exemplo Casos de juízes injustos Políticos injustos Pessoas injustas em geral Que se permanecerem Na atitude de pecado Não irão entrar no reino dos céus Mas o cristão não deve pedir o mal Ou a morte para os malvados Os que praticam o mal Pois A vida humana É algo que pertence somente a Deus Então Pense bem nisso O cristão não deve pedir o mal Ou a morte para os malvados Aqueles que praticam A maledicência O ódio Não deve Por quê? Porque A vida e a morte Pertencem a Deus A vida humana É Deus que pode Nos dar ou tirar Às vezes inconscientemente O mau pensamento pode existir Mas o que importa Não é o sentimento Pois o coração em alguns momentos Traz essas coisas O que vale para Deus Não é o sentimento perverso Mas a vontade O que a razão quer O que a pessoa quer O pecado é grave Preste atenção O pecado é grave Se a pessoa deseja o mal Para alguém Conscientemente E insistentemente E não muda de ideia Justiça Justiça na Bíblia É sinônimo de retidão Correção Santidade Jesus só quer A nossa oferta Quando nos Reconciliamos Com alguém Às vezes Ofendemos Os outros Até sem querer Sem maldade E é preciso pedir Perdão Se ofendeu por maldade É preciso se reconciliar No Pai Nosso Por exemplo Há uma condicionante Nós pedimos o que Ao Pai Perdoai-nos As nossas ofensas Como nós Perdoamos Aos nossos inimigos Aos nossos Erros Se quisermos Ser perdoados Temos que também Perdoar Sejam os envolvidos Amigos Marido e mulher Pais Filhos Empregado Patrão Não se deve pagar O mal Com o mal Mas sim Com O bem Só se apaga Fogo Com água E não com gasolina Não é covardia Mas é estratégia Ou seja Resolve-se a situação De forma Correta Se a pessoa tem Uma desavença Com alguém Deve procurar A reconciliação Antes de morrer Não esqueça Você não sabe O dia da sua morte Então Procure logo A reconciliação Quero falar agora Para vocês Sobre Significado De Eucaristia Você sabe O que isso significa? Eucaristia Eucaristia A missa Quer dizer Ação de graças A eucaristia Corpo e sangue De Cristo É penhor É garantia De vida eterna A alma Precisa De uma comida E bebida Espiritual Que é A eucaristia Sacramentos Do amor E o amor Maior Amor maior Não há quem Dá a vida Pelo irmão A beleza do ser humano Olha A pessoa humana É uma síntese Do mundo material E mineral E do mundo espiritual Temos a alma Espiritual E o corpo Material O animal O vegetal E o mineral Só possuem corpo O anjo Só tem espírito Nós Criaturas humanas Somos dotados Dos dois Corpo E alma É a maravilha Que Deus Fez Chamados Por Deus Passam Por prova Deus Quis provar Por exemplo A fé A fé De Abraão Vocês conhecem A história De Abraão Deus Quis provar A fé De Abraão Ele foi chamado Para constituir O povo de Deus Ele é o pai Da fé Do povo escolhido E é uma grande Responsabilidade Uma grande Responsabilidade E Deus Testa aqueles Que ele chama Para servi-los Deus coloca Numa prova Os chamados Para ver Se eles o amam Abraão Pai Do povo judeu Passou Por uma prova Terrível Como foi pedido Para sacrificar O seu filho O sacrifício Acabou Não sendo Consumado Mas Abraão Estava disposto A fazê-lo Como era costume Na Babilônia Onde Ele morava Abraão Era um homem Que não Tinha Todo o entendimento Existente Hoje Ele passou Na prova Da obediência A Deus Tanto que Deus Não deixou Que ele Consumasse O sacrifício De Isaac Quando O anjo Segurou A mão De Abraão Assim Ele Nossa Senhora São os maiores Exemplos De fé Que A igreja Nos mostra É pra você Que No blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Canal No Youtube Paulo Roberto Maciel Shalom Adonai Termo Hebraico Significa A paz De Deus De Deus